O blog Alvaro Neves está aqui com o secretário do meio ambiente, Mário Flávio. Mário Flávio, fale aí sobre esse evento de hoje da Aloha. Esclarece aí para os nossos internautas. Bom dia, pessoal. A gente está em base de um evento de limpeza da praia aqui do Forte. É um evento de conscientização ambiental. A proposta aqui é a fazer um evento internacional que reúne milhares de esportistas e trazer a cidade civil, trazer as escolas. Já estamos com uma escola aí na praia já, coletando o microlisco. E essa proposta é a base dela, não é só a limpeza da praia, é a conscientização ambiental para que não se suje a praia. Porque a praia limpa é a praia que se menos suja, não é a que se mais limpa. Então, essa proposta a gente está trazendo aí para Cabo Frio. No verão, já estamos com uma parceria com várias instituições para trazer também esse trabalho de limpeza da praia de microlisco e conscientização ambiental. Inclusive, envolvendo até a Pai de Cabo Frio, no canto do Forte a gente vai ter uma ação. E a proposta é essa, é disseminar. A base disso aqui é disseminar a educação ambiental. Agora, Anos, fale um pouco sobre esse, o Aloha. Inicia quando e encerra quando? O Aloha, ele inicia hoje e vai até domingo. Daqui a pouco vai ser a abertura oficial. Ele é um evento que reúne várias modalidades, canoas havaianas, natação, corrida na areia, mergulho de apneia. É um evento de várias modalidades, de extrema importância. E Cabo Frio é uma região privilegiada, porque tem uma cidade que marca esse aqui. Temos que explorar cada vez mais esse potencial que a gente tem aqui. Mário, muito obrigado. O blog O Eterno Aprendiz, ele agradece. Prazer. O Eterno Aprendiz, ele agradece.